Olá, boa tarde. Voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, se reúne hoje com os 27 governadores para discutir a renegociação das dívidas dos estados com a União. O repórter Paulo Assalvo está lá no Palácio do Planalto e conversa com a gente agora sobre esse assunto. Boa tarde, Paulo. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Essa reunião é de extrema importância. Deve começar daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. E a importância decorre porque na próxima segunda-feira, 27 de junho, se encerra o prazo concedido pelo Supremo Tribunal Federal para que o governo federal e os estados entrem em um acordo em relação à renegociação da dívida. Em 27 de abril, o Supremo Tribunal Federal suspendeu um julgamento sobre o assunto. Antes disso, havia concedido liminares, que são decisões provisórias, permitindo que alguns estados do país passassem a pagar a dívida com a União a partir da metodologia de juros simples, o que não ocorria desde o final da década de 90, quando o então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, federalizou a dívida dos estados, ou seja, assumiu a dívida dos estados pela União e estipulou a forma de pagamento a partir de juros compostos, que são juros sobre juros, como ocorre em todo o sistema financeiro nacional, em qualquer operação bancária, seja de pessoa física ou pessoa jurídica. O argumento dos estados é que desde o ano passado e principalmente neste ano, ocorreu uma queda na arrecadação, o que vem estrangulando as contas estaduais. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, por exemplo, por conta dessa queda na arrecadação, vem parcelando o pagamento do funcionalismo público. Por conta disso, nas últimas semanas, o governo do presidente exercício Michel Temer está discutindo uma proposta com os governadores que é a seguinte, alongar a dívida em 20 anos e estabelecer um cronograma de 18 meses, sendo que no primeiro mês os governadores não pagariam nada em relação à dívida e a alíquota seria recomposta gradativamente até se chegar no 18º mês com 100% da mensalidade recomposta. Os estados fazem uma contraproposta, que é suspender imediatamente o pagamento da dívida em dois anos, 24 meses. É por isso que esta reunião aqui no Palácio do Planalto é importante para se tentar chegar a um acordo que seja bom tanto para o governo federal e não perca a arrecadação, quanto para os estados para enfrentar esse momento difícil nas contas públicas estaduais. Lembrando que mais cedo, aqui em Brasília, ocorreu uma reunião prévia de governadores na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, em Águas Claras, onde os governadores chegaram à conclusão que precisavam ter uma pauta comum para apresentar na reunião que levasse em consideração aspectos de cada estado. Voltamos com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E termina hoje o prazo para os pré-selecionados no ProUni apresentarem nas instituições de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas na hora da inscrição. Nesta edição, o programa Universidade para Todos oferece mais de 125 mil bolsas de estudo em 901 universidades particulares. O resultado da segunda chamada sai no dia 27. Quem não for selecionado pode ainda participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. Outras informações no endereço que aparece aí na tela, siteprouni.mec.gov.br. O Ministério do Meio Ambiente e as Nações Unidas premiam iniciativas de enfrentamento à desertificação e o governo apresenta um sistema de alerta precoce de seca, um fenômeno comum no semiárido brasileiro. Terra esturricada, clima de deserto. Estamos no semiárido brasileiro, lugar onde muitos sertanejos sofrem com a seca e a degradação do solo. 35 milhões de pessoas vivem em áreas afetadas pela desertificação. Para conhecer melhor e aprender a lidar com esse problema, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, apresentaram nesta sexta-feira o sistema de alerta precoce de seca e desertificação. O sistema incorpora informações de solo, informações de geologia, da geomorfologia, com informações socioeconômicas. Então, dessa forma, o que nós fazemos? Integramos informações que vêm de diferentes instituições públicas. A partir disso, você priorizar quais ações e em que áreas deveriam ser priorizadas para que, de alguma forma, através de uma ferramenta técnica, se consiga aplicar o recurso público de uma maneira mais eficiente. A desertificação é a transformação de terras com potencial produtivo em terras inférteis. Esse fenômeno tem crescido na região do semiárido brasileiro, atingindo mais de 1 milhão e 340 mil quilômetros quadrados em 11 estados. É por isso que o governo tem incentivado projetos que ajudam a combater este processo. Em Várzea da Roça, na Bahia, nasceu o projeto Águas do Jacuípe. A ideia é reflorestar as matas ciliares do Riacho do Urubu e Rio Camisãozinho, afluentes do Rio Jacuípe. O projeto alia a preocupação ambiental com a social e ajuda famílias do semiárido baiano a construir uma nova relação com a terra. A terra dessa região foi degradada durante muitos anos, através do manejo inadequado da agricultura. O projeto visou ações de reflorestamento através de plantas nativas da região e, ao mesmo tempo, do uso mais adequado da água. Os resultados sociais que a gente pode apontar são o empoderamento do agricultor. Ele se vê como um ser que é importante para a preservação daquela região e, ao mesmo tempo, como um produtor de alimento que é responsável por todo o fornecimento de alimentos para aquela região mesmo. O governo brasileiro criou uma política nacional para combater o problema. Entre as ações estão o fortalecimento da Frente de Combate à Desertificação e o incentivo à implementação de planos estaduais. Um conjunto de instituições, universidades, escolas, ONGs, governos, que estão já implementando seus planos estaduais através de ações concretas no campo. Então, essa é a forma como a gente vem trabalhando a temática. O Ministério do Meio Ambiente também tem programas para incentivar a preservação da Caatinga a revitalizar bacias hidrográficas e garantir o acesso da população à água, o que pode ajudar a combater problemas sociais e ambientais. Isso é bastante importante. Apesar da seca ser conhecida há muitos anos, mas cada vez mais tem que aprender a conviver com isso e, logicamente, minimizá-la. Segundo a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, o problema atinge 42% das terras do planeta e 35% da população mundial. Mas, como disse Raquel de Queiroz em uma das mais importantes obras sobre a seca nordestina, o 15, a seca também tem fim. Essa é a esperança dos sertanejos. A Agência Nacional de Energia Elétrica retomou hoje os serviços de teleatendimento ao consumidor depois de 45 dias de suspensão devido a recursos contingenciados. Em abril deste ano, a partir de hoje, já é possível entrar em contato com a ANEL pelo telefone 167, pelo portal da agência ou pelo telefone 0800-727-0167. Desde o dia 5 de maio, as opções para a comunicação dos consumidores com a ANEL eram o formulário na internet ou correspondência. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde com as informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto